E aí, vocês estão bom? Aqui é o Frazilho e hoje eu vim falar pra vocês a respeito de algumas notícias que rolaram no mundo dos games, né? Então a gente vai ter notícia sobre Resident Evil 9, a gente, deixa eu dar uma colada aqui, sobre Exo Primal, que é o novo jogo da Capcom. A gente também vai ter uma notícia bem rápida a respeito do Venom, do Spider-Man 2, que a Sony resolveu falar um pouquinho, mesmo antes da Comic Con, que vai rolar agora, na quinta-feira, onde ela vai ter um painel só do jogo. Então a gente tem bastante notícia aí, né? Então, além do que, também vai ter os jogos que vão sair da Plus, então fica aqui pra saber mais quais são esses jogos. Então se você gosta do nosso conteúdo, curte, compartilha, fica aqui com a gente, segue o canal, tem muita gente que assiste e não segue. E também agradecer os 60 inscritos que a gente teve essa semana, foram bastante pessoas. Pra quem é pequeno, né, que nem nós, a gente fica bastante feliz, tá bom? Então, bora pro vídeo. Então, ó, a primeira notícia é a respeito do Exo Primal. Bom, o Exo Primal é um jogo como serviço que foi lançado pela Capcom essa semana. Provavelmente eles não deram o jogo pra testar onde, porque é um jogo online, né? Então teve que estar o servidor online pra estar sendo feitas as análises. Mas as análises lá no Metacritic já estão entrando e a média é 58, então é um jogo medíocre, né? Bem mediano mesmo, já dava pra saber, não tem como ter novidade nisso. A gente viu os trailers, né, as gameplays que eram mostradas e eu não vi nada de interessante nesse jogo. E todo mundo que jogou e fez alguma análise, principalmente no YouTube, falaram que o jogo é muito repetitivo. Você fica no looping das mesmas coisas o tempo todo pra ganhar experiência, pra poder ir pra próxima etapa. Tem uma história até interessante, mas a cutscene não vai segurar o jogo. É um problema, né, a respeito de jogos e serviços que são feitos pra ganhar dinheiro e acabam, na verdade, perdendo. A PlayStation, ela tá com uma nova política, né, agora que esse diretor é o Jimmy Ryan. Eu não gosto dele, odeio ele, porque ele tá mudando a cara da PlayStation. A PlayStation era focada em single players e agora ela vai ser focada em jogos como serviço, né? Os gás da vida aí. E a Sony tem 12 jogos aí como serviço. Eu espero, sim, que esse jogo seja um fracasso e que a Sony volte a ser a grande Sony que ela é. Mas pra isso vai demorar muitos anos. Porque se um jogo demora 4 anos pra ser feito, 5, ela vai ter que fracassar muito ainda, antes de voltar a ser o que era, né? Infelizmente, mas jogos como serviço é isso aí. Então, vamos para a próxima notícia. Então, ó, errei o botão ali, né, vocês já viram. A Sony, ela também anunciou, aliás, ela anunciou não. Se você for na sua aba do seu PlayStation, aonde tá lá, Última Chance, você vai ver que alguns jogos vão sair da PlayStation Plus, né? Que PlayStation Plus? Aquela que você assina o catálogo mensal de jogos do plano Extra e Deluxe. E aí a gente vai ver que são jogos até bons, né? Como Borderlands 3, que eu não joguei. Os Yakuza, o Kiwami, o Kiwami 1 e o Kiwami 2. Que eu acho que esses aqui são os remasterizados, se eu não me engano. Que eu até queria jogar, mas não vou conseguir. Eu baixei os jogos. Mas eu tô jogando Final Fantasy ainda e o 16. Então, eu não vou ter tempo pra jogar. Então, deixa quieto, vou perder, não vou conseguir jogar. Mas esses jogos vão sair em agosto, né, vão sair. Então, se vocês ainda querem jogar esses jogos, melhor aí aproveitar até agosto. Então, ó, a próxima notícia é um rumor, né? Então, como diz aí o nome aqui na PSB Replay mesmo, né? A gente tem o nosso site. Segundo o Insider, aí o Insider dos Bons, né? Que eu gosto, tem gente que não gosta, mas fala que não é Insider. Fala que ele é leaker. Ah, dane-se, é a mesma coisa. E ele, pra ter essa informação, a gente tem que pegar do Insider. O usuário Rino The Bouncer, né? Que é um cara que faz umas artes bem legais. Inclusive, a gente usa bastante lá na nossa página da Playstation, lá na Azulzinha. Então, ela fala a respeito de alguns rumores, né? Sobre o próximo aí, é... Showcase, que ainda pode ser que role esse ano. Depois daquela decepção do primeiro, né? Que foi focado em jogos como serviço. Cinco. Então, ó, os rumores é que vão ser apresentados, aliás, vai ser apresentado o Playstation 5 Slim. Que já tá rumorizado faz tempo, né? E com o lançamento pro final do ano, não sei, acho difícil. O Projeto Q, né? Que é aquele portátil lá. Que não é portátil, é uma tela que vai fazer o streaming do seu Playstation 5 nessa tela. Como se fosse um videogame portátil, mas não é. E eu aconselho você a não comprar essa bomba, porque não precisa. A Playstation já fez isso no Playstation 4. Com um aparelhinho pequenininho, não sei se vocês lembram dele. Que fazia essa mesma função, só que você ligava na TV. E foi um fracasso. E eu acho que isso aí também vai ser um fracasso. Porque você não vai poder sair de casa. Você vai ter que fazer isso dentro da casa e compra o Playstation 5 ligado. Então, besteira, né? Então, o rumor é que esse showcase vai rolar entre julho a setembro. Tá? Desse ano ainda. Pode ser que apareça o Red Dead Redemption remasterizado. Que seria bem legal. Porque tá rumorizado que ele seria apresentado em agosto. E o evento aqui é entre julho e setembro. Então, se for em agosto o evento, seria um bom lugar pra mostrar. Além disso, tem aquele estúdio, né? O China Hero Project. Tem um jogo aí, não anunciado, da dinastia Ming. Então, pode ser que eu também apareça nisso aí. É um evento, tá? Não é um State of Play. É um evento grande, provavelmente. Então, por isso que eles estão falando que é um segundo showcase. Mas pode ser outro nome. Pode ser uma Playstation Experience, por exemplo. Que faz muitos anos que não tem, né? E é isso aí, tá? Então, as fontes aqui tem Colin Morales. Blá, 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 blá. Tem bastante gente, né? Então, eu, provavelmente... Eu, para ser bem sincero, eu não acredito nisso, não. Eu acho que a Sony, ela mostrou o futuro dela realmente nesse primeiro showcase. Já que ela está investindo 60% em jogos como serviço. É jogos como serviço que nós teremos, né? Então, paciência. E eu já entreguei, pelo amor de Deus. E a próxima notícia é a respeito de Resident Evil 9, né? Infelizmente, para mim, que estou acostumado a esperar o novo jogo do Resident Evil 9 todos os anos, desde 2017. Porque a Capcom lançou Resident Evils todos os anos, desde 2017. Então, primeiro foi Resident Evil 7. Depois foi o remake do 2. Depois foi o remake do 3. Aí, se eu não me engano, em 2020... Não lembro. Mas deve ter tido alguma coisa. Aí teve o Resident Evil 8. Teve a DLC em 2022 da Shadow of Roses, que é do Resident Evil 8 também. Então, a gente está tendo quase que anual, né? Vamos dizer assim. E ano que vem a gente não vai ter, parece, aparentemente, segundo o Leaker. E esse sim é um Leaker, né? Que é o Dusk Glowin. E ele sim falou a respeito do Resident Evil. Então, ele... A fonte é boa, é fidedigna, vamos dizer assim. E ele está falando assim que o Resident Evil... Ele também pode seguir algumas mitologias, como... Falou de chupacabra, falam umas coisas assim. Eu não sei. Esse provavelmente vai ser o último Resident Evil numerado. Esse rumor já faz tempo que se comenta na internet. Então, depois disso aí, a Capcom vai fazer outra... Vai continuar fazendo Resident Evil, mas não vai ser mais os numerados. Então, talvez eles vão dar um fim para os personagens principais de Resident Evil. Eu não sei. Eu acho meio arriscado, né? Porque eles são a cara do Resident Evil, né? Então, eu realmente fico nessa dúvida aí. Mas, se não for lançado ano que vem, o Resident Evil 9, ele vai ser, parece, apresentado ano que vem. Que nem a Capcom sempre faz. Ela sempre apresenta um ano antes e lança no ano seguinte. A gente ainda tem a DLC da AIDA, né? O Separate Ways, que não foi incluído no jogo do Resident Evil 4 Remake. Então, se não sair esse ano, a DLC, a gente vai ter um Resident Evil que é a DLC, né? Ano que vem. E já tá bom. Mas a Capcom, ela vem tomando bastante cuidado com esses jogos da série Resident Evil. Então, eu espero que vá ser um bom jogo. Eu acho que vai. Aguardemos. E a última notícia a respeito de Spider-Man 2, que teve mais umas notícias vinculadas hoje na internet. Foi através da revista Entertainment Weekly, né? Que divulgou essas notícias pelo próprio diretor criativo, o Sr. da Insomniac Games. Onde ele fala a respeito do Venom. Então, como foi criar o personagem. Com o personagem, eles fizeram todo o request pra voz. Então, qual ator? Como que seria a voz? Aí viram aquele cara do Candyman, né? Que ele faz o trailer do Candyman. Ele gostou da voz do cara. Que era uma voz mais... Mais bem... Como é que chama? Grave, né? E... E viram a performance do cara. O cara mandou uma audição pra própria Insomniac. Pra ver se ele entrava no elenco do Spider-Man 2. Aí eles viram que o jogo estava lá, né? Que é o... Como é que é? O nome dele é Todd, né? Alguma coisa assim. Eu não lembro o nome do ator agora aqui. Do ator. Mas... Eles falaram como é explorar, né? Esse personagem. Porque ele é bem diferente do Peter Parker e do Miles Morales. Então... É uma reportagem bem completa. Tem bastante coisa aqui que eles falam. Mas é interessante ver... Como tem que ter um cuidado, né? A respeito de um personagem tão clássico como o Venom. Que ele é um vilão. Ele é vilão, vilão é vilão, né? Eu sempre gosto mais dos vilões. Ainda mais quando eles são bem trabalhados e carregados de algum conflito. O Venom é um personagem conflitante. Porque ele é um mutante, não. É um alien, né? Teoricamente. Vamos ver como é que eles vão explicar o Venom aqui na história. Se ele foi criado em laboratório. Se ele veio num meteoro. Se ele veio num cometo. Sei lá. Mas... Depois se vocês puderem ver a notícia inteira. Né? Porque é bastante longa. Aí eles falam bastante do jogo. É interessante. Do jogo não. Do personagem. Então, gente. As notícias de hoje eram essas. Se você gostou, ficou no vídeo até o final. Deixa um like aí. Vem pro canal, né? Quem que é o Vim Pro Canal? É seguir o canal, né, pessoal? E a gente tá sempre aqui. Tentando agora escrever sempre notícias boas. Tá bom? Pra vocês. E é isso. Frasílio. Fui. Eu vou ainda acertar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.